A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo de número 15 e versículo de número 4, que diz assim Para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor teu Deus te abençoará abundantemente na terra que te dar por herança para possuírdes, se apenas ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus para cuidares em cumprir, pois todos os mandamentos que hoje te ordeno Pois o Senhor teu Deus te abençoará como te tem dito, assim prestarás a muitas nações mas não tomarás empréstimos e dominarás muitas nações, porém elas não te dominarão, amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra Deus prosperaria o seu povo, Deus abençoaria o seu povo abundantemente Mas aqui há um porém, você vai observar no versículo de número 5 Se apenas ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus para cuidares em cumprir todos estes mandamentos que hoje te ordeno O Senhor está dizendo para você, a obediência é a chave da tua vitória Está na presença de Deus, meditando na palavra do Senhor Se alimentando de oração, de louvor, de palavras, jejum, consagração fazendo a obra de Deus Se você fizer isso, irmão, você pode ter certeza que o Senhor vai alargar as tuas tendas que o Senhor vai te abençoar de uma forma extraordinária Eu não estou falando somente de financeiramente Eu estou falando em todas as áreas de você poder ajudar pessoas de uma forma extraordinária como só Deus poderia fazer na tua vida porque é que só Deus poderia abençoar o povo dele dessa forma O Senhor estava dizendo, ó, tomarais de muitos Você vai emprestar muitos, mas não tomarais emprestado Você vai observar que o Senhor daria abundância ao seu povo O Senhor daria em grande quantidade Mas o povo precisava ouvir e obedecer os mandamentos do Senhor Porque nós queremos a bênção, né, irmãos? Nós queremos viver a vitória Mas muitas vezes não queremos obedecer E o próprio profeta Samuel disse para Saúl É melhor obedecer do que sacrificar Nós observemos na história de Saúl que Saúl amava sacrificar Que Saúl amava a glória dos homens Ele amava fazer as coisas para ser visto pelos homens Mas ele não gostava nada de obedecer as ordens de Deus O Senhor está dizendo, esteja atento, esteja sensível Aleluia Esteja com o coração aberto para ouvir e obedecer os meus direcionamentos Porque fazendo isso eu te abençoarei Eu alargarei as tuas tendas E você não vai ter noção do que eu vou fazer na tua história Aleluia Araba, canta, arastude, canta Mas você precisa primeiramente Aleluia Obedecer as ordens de Deus Declare comigo Eu vou obedecer as ordens de Deus E viverei grandes milagres Porque tem pessoas, irmãos, que só querem receber o milagre Mas não querem assim andar debaixo da direção de Deus E se nós andarmos, irmãos, debaixo da palavra Debaixo da direção de Deus Até o que era para dar errado vai dar certo Aquele filho que obedece, aquele filho que anda debaixo da direção de Deus Ele terá bênção sobre a sua vida Ele terá bênção sobre a sua história Você sabe por que Deus abençoou a Daniel, Ananias, Misael e Asarias na província da Babilônia? Porque eles não se corromperam, irmãos Porque eles continuaram ali dignos Ali, ó, honrando o nome do Senhor Dignos de serem abençoados por Deus Por isso que Deus abençoou e prosperou Porque essa palavra se cumpriu na vida deles Deus prosperou eles de uma forma extraordinária Mesmo sendo em terra estrangeira Mesmo sendo em terra de cativeiro O Senhor está dizendo Não importa onde você esteja Onde você esteja agora Você pode estar em terra de cativeiro Você pode estar em grandes sofrimentos Você pode estar em grande angústia Em terras de grandes aflições Mas o Senhor te abençoa aí neste lugar Você lembra de José? O Senhor abençoou José na terra do Egito Na terra da sua aflição Aleluia Na terra da sua angústia Da sua dor Do seu sofrimento Foi onde Deus resolveu prosperar Porque não importa onde você esteja O que importa É que esse lugar seja um lugar de obediência E que você continue voltado para o Senhor Porque José foi para o Egito Mas o Egito não entrou dentro de José Você entende? Nós não temos que sair do mundo Para buscar a santificação, irmãos Nós não temos que sair do mundo Para sermos mais santos Não Dá para a gente honrar a Deus No mundo que nós vivemos Porque Deus nos deixa exemplos claros De pessoas que no meio de lugares corrompidos Honraram o nome dele Um deles é José Outro José que foi na Babilônia Daniel Misael Asarias Você vai observar que eles honraram o nome do Senhor Ananias Eles todos honraram Estavam em lugares difíceis Em lugares que eles tinham tudo para se corromper E dizer Ah, Deus nos esqueceu Deus nos abandonou Mas não Eles escolheram ser fiéis É por isso que Deus abençoou É por isso que José virou governador do Egito Né, irmãos? É por isso que Deus destacou De uma forma extraordinária Daniel É por isso que Deus também prosperou E destacou Os seus amigos Que estavam também na Babilônia Ananias, Misael e Asarias Sabe por quê? Porque houve obediência, irmãos Porque eles amaram a Deus Acima de todas as coisas Então, entendo uma coisa Deus não precisa tirar você Eles disseram Ai, irmão, porque o mundo está corrompido Ai, irmão, porque está acontecendo Tanta coisa ruim no mundo Pois é, mas Deus não precisa tirar você Aleluia Arrabastudecanta do mundo Para te abençoar Só na glória Não, Ele abençoou você na terra Porque dá para manter a fidelidade nessa terra Com Jesus a gente pode Sozinho não Sozinho não dá mesmo não Porque está difícil Mas com Jesus Nós podemos todas as coisas Porque está escrito na palavra Eu posso todas as coisas Na que Ele quer me fortalece Se é o Senhor que me fortalece Se é o Senhor que está comigo Se é o Senhor que é a minha força Arrabastui Então somente creia Então somente, aleluia Saiba que Deus está com você Saiba que Deus está com a sua família Saiba que Deus não te deixará só Aleluia Saiba que Deus não te abandonará Ele é fiel Ele é justo Arrabasto Oh lindo Jesus Ele é amigo Por isso a partir de agora Glorifique, exalte e nalteça o nome dEle Onde você estiver Porque é aí que o Senhor vai te honrar Em terra de cativeiro mesmo Irmãos É quando a situação não está fácil É quando tudo está difícil É quando as portas se fecham É quando a possibilidade acaba É quando não tem mais a probabilidade de Deus fazer É aí que Deus honra Aleluia É aí que Deus abençoa Arrabastro É aí que Deus prospere É aí que Deus faz o impossível Na vida da sua igreja Do seu povo Porque Deus honrou a esses homens Deus prosperou Mas por quê? Porque eles ouviram atentamente a voz do Senhor E cumpriram seus mandamentos E cumpriram a direção de Deus Escute a voz de Deus E ande debaixo da direção de Deus Goste quem gostar Doa quem doer Ande debaixo daquilo que Deus Te ordenou Porque você vai ver Deus abençoando você, irmãos Deus prosperando você, minha irmã Tua casa Tua família Teu casamento Porque a prosperidade de Deus Ela abrange todas as áreas Irmãos Deus enriquece e não acrescenta dores Eu não estou falando só de dinheiro, não Estou falando de tudo De uma família abençoada Honrada, feliz De você ter paz Uma coisa que o dinheiro não pode comprar É paz, irmãos Então se mantenha Permaneça firme diante do Senhor Porque é nessa terra que Deus vai te prosperar É nessa terra que Deus vai te abençoar Mas Ele está dizendo Escute atentamente E obedeça os meus direcionamentos Se você crer Declare amém Que Deus te abençoe